Música 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 A feminista ia da fico pistola, porque me está ilaysando o sambarano e no venta bula. E fala meu querido Adamas, todo mundo do chute é o Seix que estava a bailar. Canizaba no pintando, é o professor Annaldo. Deixo de me soar que quando o Seix fizer piada, ele vai me callar. Entano simbora trozares de professor Annaldo do Pia. Laririlalarinoi, laririlalarinoi, o Sr. Xupablai, o Sr. Xupapintau, ou 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 me hurapaya. Aguranoi, noi vi o que o Sr. estava con a emuroideña pulsante no emblema flamejante e noi soballo ares fria o cu do Seix. Maii. Puxa un fubaano buxtoso aqui meu preto do Sertango. Se continuar a fumar o Pumano vai no pintu sangra. Ah. Chito avisar o Sertango. Diagors. Será que Jesus pode salvar noi? Ooooooooh, oba. Jesus vence o Seix. Rapai, noi nanue Jesus, noi so vai o fazer o Seix producar neste caosu de problema a resolver. E non xpreto que se parece a mi por demai que ficano a libidinar e noi nanu sabe canier canieste xpretox tanua confundida cabeza de noi. Eu tenho uma ideia pergunte para eles se eles saban quantos quilos me deu gran finu pintanu duneguinho se un deles responderu tamaño e viad. Simbora Sertango. Produccione o pintu do Jacinto. E meu patrano seu madruga. Que degustou aquela tua? Esta a querer perguntar uma coisa se riboiola pro Seix. Se for o tamaño do pintu dengulaya, o Seix meriu e falou que o xpelo parece un bombril. Mua e gostosa aqui noita xa a 0. Mai negocio pintu do Seix e mai pequeno kion tampirico. Mentira. Este preto vai eu aqui para comer minha esposa? Noi nanu quis fura o zoiu de ningan e que tua esposa estava a querer degustar o ilui. Bota xifre nusotru e pecando. Carma meu granx. Se o pintu do Seix na minha esposa rebolar, noi vai elaculta. Mai e que noi gosta de trair ainda. Mai sas mullete quer comer noi pra deixar o pai de noi pistola. Esta xinga o capitalismo, mais vive dele con certeza. Agora que o Seix tá aí passa a pergunta a este rapaia. Mai que pergunta? Quantos quilos me deu pintar no Donazim? Uma pingada no seu quindim. Eu já que noi vai destruir o planeta Terra. Meu patrão, se o planeta for destruído, noi não vai ter mai comida. Calado. Mai x cani é este rapaix. É o granche coelho bencila que neste teu arremeter um granjambau. O granche corpo do bei e assim vai transformar este ser em uma maquinacino teu granjaremeter. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa A carroça de nós, Jorge de Nazaré, vem aqui pra nós conversa de perto. Fala chefe, o que manda? Manda um pinto também forte na tua caçamba. Cê vou jumecer não falar o que houve com minha carroça. Cheeeeeee, sai de nada meu parça. Nós a lembra mar de banho do dia que vou jumecer. Que tua truta chegaram cantando sambal e tacaram um martelo no vidro do carro de nós. Nós tem câmera em casa meu parça. Mas hoje a banho meu grande universo se expande infinitamente. Probável que o processo de expansão vulgo inflação ocorra repetidamente e de diversas formas. Assim gerando universos com propriedades lá e físicas distintas das nossas. Agora outra hipótese da física quântica. Onde se uma partícula existe em vários estados ao mesmo tempo. Cada possibilidade poderia gerar diferentes versões do universo como o conhecemos. Sendo assim numa versão da mesma pessoa para cada um dele, assustadorna, não é verdade? Sim, mas o que isso tem a ver com o meu carro? Tem a ver quê? Que me estragou o carro do senhor e foi um clone da nossa trufé. Tamai por fim. Culpa de qual clone é? É clone dos sexos. Isto daí é culpa de um tal de Antônio Grande. Agora é hora de nós ir conversar de perto com o teu filho Grande. Agora é hora de nós ir conversar de perto com o teu filho Grande. A BEMBALO DE SONIC A BEMBALO DE SONIC MAI TINBA NO CHEF Fala meu querido Bronch Toy com um plano para acabar com o GRANDO OLIAI UOUU Vai aqui no escritório de noi para noi lhe arremeter. Noi tem certeza que o CX não vai se arrepender. Aaaaaahajjjjjjjjjjjjjjjj OOOHOHOHOHOHOHOHOена AAAHHEHHHHHU Eu vou o��оту ombere esta hasta qu Sonica OOOHOHOHO